Vera, será que o Benjamin Netanyahu conseguiu convencer a opinião pública e os congressistas em relação à conduta de Israel em Gaza? Não, eu acho que mexe pouco em relação ao que já havia de divisão entre as pessoas pró-Palestina e os grupos pró-Israel dentro dos Estados Unidos, notadamente concentrados lá no Congresso, no Partido Republicano. Eu acho que foi uma histórica bastante inflamada dele, que não ajuda a também converter quem não estava convencido do que o Estado de Israel está fazendo em relação à Palestina. Então, eu acho que fica tudo como antes, com a diferença de que ele vai ali demonstrar provavelmente uma proximidade maior com o Donald Trump e deverá ficar nítido que tem mais diálogo com ele ali do que com a candidata democrata e o próprio governo Biden. E, Schwarzman, mais recursos garantiriam uma vitória, como afirmou o Benjamin Netanyahu? Acelerariam, mas a vitória já está garantida. Por exemplo, militarmente falando, não dá para comparar. Quer dizer, acho que o Hamas apostou que Israel não teria um fôlego para uma ofensiva de muitos meses. Mas o fato é que, infelizmente, esse negócio já está acontecendo desde outubro do ano passado, que a gente está em julho desse ano, que tem certamente nove meses aí e a capacidade de continuar. Então, militarmente, vai terminar de esmagar o Hamas. O problema não é esmagar o Hamas. Eventualmente, é se chegar lá. O problema é o que você faz depois. E nisso daí o governo Netanyahu não tem uma resposta. Feliz em saber que ele não pretende ocupar a Gaza. Alguns membros do gabinete israelense vão ficar meio irritados com isso, o azar deles. Mas, enfim, ninguém sabe o que fazer com aquele negócio. Isso eu gostaria de saber. Então, os recursos são menos necessários para ganhar a guerra, propriamente dita, e muito mais o que vai ser feito com aquele lugar depois que o Hamas for militarmente derrotado. Se você simplesmente saiu, o Hamas ou algo parecido vai voltar. Se você não colocar alguma coisa minimamente funcional no lugar, aí precisa engajar a autoridade palestina, precisa engajar os demais países árabes e os países ocidentais também. Não é trivial.